Fala meu povo, ó o poeta da voz, mandando um salve pra nós. Como é que você tá? Mais um dia de luta, de labuta, de novas oportunidades. A amizade, ela só acaba quando você descobre que só você era o amigo. A ingratidão é um dos piores defeitos que temos. Quando eu falo temos, é porque talvez eu também seja ingrato, fui ingrato, não sei, talvez. A amizade só acaba quando você descobre que só você era o amigo, que só você tinha conselho pra dar. Ei, eu tô precisando de um conselho. Aí você ia lá e... Ei, tô precisando de você e você ia lá e... Ei, meu carro quebrou, você ia lá e... Mas quando foi pra ser o contrário, quando você precisou de um conselho, quando você falou, ei, tá tudo ruim aqui, as coisas estão desmoronando. Aí a pessoa falou, pô, velho, depois não se fala que eu tô sem tempo. Depois não se fala que eu tô na correria aqui, tô viajando. É duro, né? Mas aí tem que se acostumar. Eu costumo dizer, não crie expectativas, seja surpreendido. Porque quando a gente cria expectativas, a gente acaba se decepcionando. Tem muita gente que passa nas nossas vidas, que a gente ajuda, que a gente dá conselho. E quando tudo dá certo, essas pessoas não voltam pra dizer se tá tudo bem. Para dizer, ó, deu certo, sabe aquele conselho que você me deu? Eu tô seguindo ele, viu? Mas fazer o quê? A vida é assim. Tem dia que tá bom. Tem dia que tá ruim. Viva a sua vida sem criar expectativas. Fé. Fé é posse antecipada das coisas. Tem a fé. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Vou pintar de azul. Isso já é a posse antecipada das coisas. A fé é a posse antecipada das coisas. Vou comprar um carro, velho. Vou botar um jogo de roda, vou botar um som, vou fazer não sei o quê. Você já tá... Não é que você tá adivinhando. Nem chutando. Você tá tendo fé. Fé é posse antecipada das coisas. Tenho fé que aquele emprego vai ser meu. E acaba que acontece. Então é isso, meu povo. Que Deus abençoe. Eu sempre falo em minhas postagens de poesias. O amigo dá um jeito. O colega dá uma desculpa. Ô, velho, eu vou dar um jeito, fica tranquilo. Ó, velho, eu não vou poder ir, entendeu? Mas eu vou emprestar o carro pra fulano te levar lá. Ó, eu não vou poder ir, velho. Mas eu vou dar um jeito, ele dá uma força aí. Entendeu como é? Mas a vida é assim, hein? Tamo junto? Fechou? É nóis.